Você já ouviu falar em oferta pública ou oferta restrita, período público ou período restrito ou termos similares a esse? Esse é o tópico desse nosso conteúdo dessa aula, obviamente responderemos também algumas outras dúvidas, peguei dúvidas que vocês mandaram em um vídeo passado para responder aqui também, mas o grande tópico é sobre essa diferença entre uma oferta que é voltada para o público em geral e uma oferta que é voltada para um público restrito, talvez, entenderemos melhor agora. Como já vimos nos nossos conteúdos passados, temos ali o período total, o cronograma de preferência de cotistas, onde a gente tem o primeiro período que seria o período de preferência, depois tem o período de sobras e potencialmente tem ali um também chamado montante adicional. Falamos isso numa aula passada, mas depois de tudo isso existe um outro período, um período aberto ao mercado. Só que o mercado pode ser um mercado aberto mesmo, mercado geral, ou um mercado restrito. É aqui que a gente entra na oferta pública e uma oferta restrita, suas diferenças, benefícios e como que você pode ou não, se você consegue ou não participar dessas ofertas. Bom, passado o período de preferência de cotista, tudo que sobrar desses períodos, caso sobre, vai para a oferta pública ou oferta restrita. São duas modalidades diferentes por questão de público-alvo. A oferta pública é realmente para o mercado em geral, então qualquer um pode participar, seja ele cotista, seja ele não cotista. Quando a gente fala de uma oferta restrita, como o nome já diz, ela é uma oferta que é para um mercado restrito e normalmente é para investidor profissional. Então, como a gente fala muito aqui com pessoa física, com um pequeno investidor, então quando é uma oferta que tem esse período restrito, você já pode considerar que não tem nada mais para você nessa emissão, quando chegar nessa etapa. Quando há um período público, aí você pode ali ponderar se você participa ou não. Novamente, tanto cotista quanto não cotista pode participar. Isso quer dizer que se você é cotista, participou do período de preferência, potencialmente participou do período de sobres e quer comprar mais ainda, você pode participar também do período público. Aqui vale também uma observação importante sobre o cronograma. O período público pode acontecer paralelamente com o período de preferência de cotistas. Às vezes pode começar até antes, às vezes pode começar depois. Aqui não tem uma regra, mas o ponto é, pode acontecer paralelamente. Mas, ainda assim, na execução dos pedidos, na hora de aprovar, aceitar os pedidos, há uma hierarquia, há uma ordem. Então, primeiro, vão ser aceitos os pedidos dos cotistas na preferência, depois nas sobras, depois no montante adicional. Por fim, o que ficar, o que sobrar, aí sim será executado ali no período público, na oferta pública. Isso aqui até já deixa uma pontinha, um gatilho para um conteúdo futuro sobre os rateios. Os rateios nada mais são quando não sobra muito ali para o período público, aí tem muita demanda. Aí, como é que faz agora? Muita demanda, não sobrou muito para o período público, precisa ter uma divisão. Essa divisão se chama rateio, mas a gente deixa isso para um conteúdo futuro. Opa, só um minutinho aqui do seu tempo que eu estou gravando uma série especial para você. A gente está entrando numa época de várias emissões, então muitos fundos estão captando dinheiro, muitos fundos, inclusive, que estão na nossa carteira recomendada. E eu estou fazendo uma série dedicada, vídeos curtos e bem direcionados, com dúvidas que muita gente tem. Então, eu queria convidar você para assistir. Alguns vídeos já saíram, confere lá no canal da Suno, para você não ficar com dúvida na hora de participar de uma oferta de um fundo imobiliário. Então, de volta para o vídeo. Então, sobre as diferenças, existem algumas importantes diferenças entre uma oferta que tem um pouco mais dessa estrutura pública e uma oferta que tem uma estrutura mais restrita. Principais diferenças. Primeiro, a gente tem uma agilidade diferente. Algo que é mais restrito, na oferta que é mais restrita, ela costuma ser mais rápida. Porque ela não tem toda aquela burocracia para aceitar ofertas ou aceitar pedidos do mercado todo, de processar, enfim. É muito mais rápido você fazer uma oferta restrita. No passado, era mais rápido ainda. Antes, a oferta restrita era até mais rápida, mas a CVM fez algumas mudanças ali. Colocaram algumas pequenas burocracias em termos de documentação, padronização, coisas importantes para a indústria. Isso acabou ali exigindo um pouquinho mais de burocracia e documentação, não para o cotista participar, mas sim para os fundos registrarem, cadastrarem e poderem realizar suas emissões. Então, ela já foi mais rápida, mas ela ainda assim é bem rápida hoje em dia, versus uma oferta pública que pode durar ali um pouco mais de tempo. O cronograma pode ser um pouco mais extenso, porque ela está lidando ali com um mercado muito maior. Na oferta restrita, o público não é só restrito em termos de quem pode participar, mas a quantidade também é bastante restrita. Portanto, acaba sendo muito mais rápido, na maioria das vezes. Por conta de um formato restrito ser mais rápido, tende a também ser mais barato. Então, ofertas que possuem essa estrutura mais restrita tendem a ter um custo inferior ao de oferta pública. Oferta pública, por exigir uma estrutura maior, por exigir uma distribuição maior, ela tende a ser mais cara. Isso não é uma regra necessariamente verdadeira o tempo todo, porque existem alguns casos que a gente consegue ver uma oferta restrita mais cara que uma oferta pública, mas no geral, aqui na generalizando mesmo, a oferta pública tende a ser um pouco mais custosa do que uma oferta restrita. E como que você, cotista ou não cotista, pode participar de uma oferta como essa? Lembrando que já passamos aqui na nossa cronologia, já passamos o período de preferência, estamos ali no período de oferta pública ou oferta restrita. Que nem eu falei no começo, uma oferta restrita, esquece, não tem como você participar. A menos que você seja, de fato, um investidor profissional, que é um investidor que tem mais de 10 milhões de reais investidos em Bolsa, um enorme investidor e queira participar. Nesse caso, aí você até consegue. Mas como não é a maioria de nós, então a gente olha mais para oferta pública. Como que você participa? A princípio, todo mundo pode participar, que nem eu mencionei, cotista e não cotista. Porém, há dois aspectos que podem limitar ou dificultar a sua participação. Primeiro, não são todas as corretoras que participam das ofertas. Então você precisa verificar se a sua corretora está participando da oferta. Diferente do período de preferência onde todas as corretoras permitem que você participe, na oferta pública não é assim. Pode ser que a sua corretora participe, pode ser que a sua corretora não participe. Você vai precisar verificar. Se ela não participar, você tem duas opções. Ou não participa da oferta, ou olhe outra corretora para participar por outra corretora. Segundo aspecto importante, investimento mínimo. Muitas emissões, na parte de oferta pública, elas pedem que você faça o investimento mínimo. E esse investimento mínimo, ele não tem um número padrão. Pode ser uma cota, aí seria a mesma coisa que não tem investimento mínimo, mas pode ser 10, pode ser 100, pode ser mil cotas. Então cada emissão tem um investimento mínimo para o período público. Período de cotista não tem investimento mínimo. Então você vai precisar verificar se a sua corretora está participando, e você vai precisar verificar qual o investimento mínimo, porque às vezes pode ser muito alto e talvez isso impeça a sua participação. Por exemplo, no passado era muito comum que o investimento mínimo ficasse ali na casa dos 25 mil reais. Hoje está muito mais acessível, mas às vezes aparece algum com o investimento mínimo um pouco mais alto. Então confira esses dois pontos. E aí na hora de participar, subscrever, você provavelmente já conhece o processo do período de preferência, que nem também já explicamos na aula anterior, mas aqui é basicamente a mesma coisa. Através da sua corretora vai ter uma opção, uma opção ali de, ou vai ser oferta pública, ou subscrição, enfim. O termo pode mudar um pouco dependendo da corretora, mas vai ter um menu para você entrar ali, colocar a quantidade de cotas que você gostaria de comprar, e daí deixar o dinheiro reservado no saldo da corretora para o dia do pagamento ser debitado da sua conta. Ponto importante também é que não há garantia que você receberá tudo isso que você pediu, porque que nem eu falei, o tanto que você vai conseguir comprar no período público depende do que sobrar do período de preferência. Então você pode pedir lá 10 mil cotas no período público. Isso é válido. Você não tem aquele limite dos direitos de preferência, que nem a gente falou antes. Você pode pedir 10 mil se você quiser. Mas sobrou 10 mil para te atender? Se sobrou, você consegue levar e você vai ter que pagar por isso, inclusive. Mas se não sobrou, você pode acabar levando menos do que você pediu. Você pediu 10 mil cotas, mas vai levar 37, por exemplo. Então você tem que ponderar isso também. O seu pedido, ele não é garantido. E eu deixei aqui para o final uma pergunta que o Daniel fez sobre as emissões. E é uma pergunta super pertinente, super importante, então vou responder agora. E a pergunta foi, o fundo tem um prazo para aquisição desses novos imóveis ou dívidas, no caso de fundo de papel, depois que faz a subscrição. Então ao longo dos nossos conteúdos passados, eu falei que a proposta de uma emissão é fazer novos investimentos. E existe um prazo para esse investimento? Ah, sim e não. Na verdade, quando você olha ali o fato elevante ou você olha o prospecto, normalmente, principalmente ali no estudo de viabilidade, existe um quadro ou um lugar ali que eles colocam falando pretendemos fazer esse investimento em 3 meses, em 6 meses, ou em 6 meses faseados, ou seja, um pouquinho no primeiro, um pouquinho no segundo e assim por diante. Então, existe mais ou menos ali um prazo, só que não é uma garantia que esse prazo será efetivamente executado. Pode ser que dê algum problema, pode ser que alguma coisa atrase, pode ser que no fim das contas o gestor não consiga comprar aquilo que ele queria porque alguém foi lá e, enfim, comprou na frente dele. Pode acontecer uma série de coisas. Então, existe mais ou menos um prazo, os gestores têm uma tendência de falar, e ultimamente, pelo que a gente anda acompanhando, até 6 meses é uma coisa mais comum, dependendo do tipo de investimento, pode ser muito mais rápido, ou, às vezes, pode até demorar um pouquinho mais, dependendo da complexidade, mas isso não é algo que está escrito na pedra e será obrigatoriamente cumprido. Então, tem que levar isso em consideração. Resumindo, tem ali uma sugestão de prazo, porém, aquilo ali pode acabar mudando um pouquinho ao decorrer dos seguintes meses após a oferta. E tem uma segunda parte na pergunta aqui, que eu vou dar uma resumida porque a pergunta é longa, mas a questão é daquela pessoa que já tem um fundo imobiliário, não participa da emissão, ele é diluído, e isso quer dizer que ele vai receber menos rendimentos desse fundo imobiliário, porque agora tem mais cotas versus alguém que foi lá e subscreveu. Na verdade, a lógica está metade correta. Então, de fato, o número de cotas aumentou, mas o número de cotas aumentou, o fundo recebeu mais dinheiro, pegou esse dinheiro e fez novos investimentos, portanto, ao mesmo tempo que o número de cotas aumentou, o número ali, a quantidade de receita do fundo também aumentou. Então, não necessariamente você precisa participar para poder continuar recebendo o mesmo tanto de rendimento. Você pode não participar e continuar. Mas, na verdade, se você for olhar bem a origem dessa pergunta, ou a essência dessa pergunta, está mais no quesito de o que o gestor vai fazer com o dinheiro do que se o cotista de fato participou. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei, mais cotas, mas também vai ter mais receita. Mas quanto de mais receita? Então, vai depender de como o gestor gastou esse dinheiro. Se o gestor foi lá, pegou o dinheiro e comprou coisas, imóveis ou dívidas, enfim, o ativo que for, e esses ativos pagam na média mais que a média do portfólio atual, então, na verdade, a renda do fundo provavelmente vai subir, você tendo participado ou não. E o inverso é verdadeiro. Se ele pegou esse dinheiro e comprou alguma coisa que está abaixo da média do portfólio, a renda pode cair. E também não interessa se você participou ou não. O efeito ali é coletivo. Você está dentro de um fundo e todo mundo será afetado da mesma forma. Quem participou, a diferença vai ser que comprou mais cotas, que investiu ali num valor diferente, talvez tenha comprado um pouco mais barato do que você. Aí são outras variáveis. Mas isso daí não define a parte da renda. A parte da renda está mais na mão do gestor e os novos investimentos. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo em um próximo vídeo. Se você está curtindo a série, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal para você aproveitar as próximas aulas e conteúdos. Ativa o sininho para você também não perder a notificação desses conteúdos. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.